E hoje a campanha de vacinação contra a gripe completa uma semana. E a produção da vacina da gripe usa a proteína do ovo para incubar o vírus. É por isso muitas pessoas que têm alergia ao alimento não podem ser imunizadas. Aliás, não podiam, viu? Porque as doses deste ano passaram por um processo de purificação, o que reduz as chances de reação alérgica. A Maria Helena tem dois aninhos e tem alergia ao ovo. Por causa disso, ela nunca pôde tomar a vacina da gripe, apesar de fazer parte do público-alvo da campanha. É que os efeitos colaterais seriam graves, mas agora isso mudou. A vacina passou por um processo de purificação e por isso a Maria Helena pode tomar a vacina agora sem problema nenhum. A gente já passou por alguns apertos quando foi fazer a introdução alimentar dela com ovo e depois quando tentou reintroduzir ovo para ela. Então, é sem chance de testar uma coisa duvidosa. Mas aí, no caso da vacina, que agora está dando certeza, a gente vai fazer esse teste sim. Com autorização médica, os alérgicos ao ovo devem agendar a vacinação nas unidades de pronto atendimento. Como muitas vezes a gente não conhece essas crianças, elas não estão em tratamento na unidade básica, está com um especialista, geralmente um alergista, a gente recomenda que a família converse com o médico para ele sinalizar se essa vacina pode ser feita na unidade, porque é uma alergia muito leve, ou se é necessário a gente estar encaminhando para um local que a gente tem ali, um pediatra de plantão e toda a estrutura para atender, caso ocorra algum evento adverso. Outra novidade é com relação à faixa etária das crianças que podem receber a vacina. Neste ano, vai de seis meses até seis anos incompletos. Isso significa que aqui em Rio Preto são 5 mil crianças a mais que podem receber a imunização de graça nos postos de saúde. E esse público pode ter consequências com a gripe. A vacina da gripe deste ano protege contra os vírus da influenza A, H1N1 e H3N2 e da influenza B. São os tipos mais fortes e que podem evoluir para casos graves. Além das crianças, devem ser imunizados os grupos de sempre. Idosos, grávidas, mulheres que tiveram filhos há 45 dias, doentes crônicos, profissionais da saúde, educação e do sistema prisional, além da população carcerária. Só o ano passado no Brasil, quase 1.400 pessoas morreram em decorrência da gripe. Então é um volume de pessoas que morreram, que poderiam ter se protegido, porque muitas delas tinham fatores de risco. Lembrando que a vacina demora 15 dias para fazer efeito e não dá para ficar adiando essa procura até a unidade de saúde.